São 7 horas e 44 minutos, um cantor de uma dupla sertaneja conhecida no Brasil foi preso minutos antes do show Campo Morão, ali na região noroeste do nosso estado. Fábio Guilherme, e aí, o cantor foi preso por que motivo, razão ou circunstância? Olha, Riva, segundo a polícia, ele responde a um inquérito policial por um acidente de trânsito com morte que aconteceu em 2015 em Foz do Iguaçu. O cantor Romário, da dupla Murilo e Romário, iria se apresentar em Campo Morão. Só que a polícia ficou sabendo que ele estava lá e decidiu cumprir o mandado de prisão que estava aberto desde 2017. O caso é investigado pela Delegacia de Trânsito de Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, o cantor Romário teria se envolvido no acidente e teria fugido do local sem prestar socorro ao motociclista. Esse motociclista morreu dias depois, infelizmente. Desde então, o cantor era procurado pela justiça. E aí, a polícia decidiu cumprir o mandado de busca e prisão no dia em que ele realizaria um show em Campo Morão. Por isso, o show teve que ser cancelado. A dupla, Murilo e Romário, é muito conhecida no YouTube, Riva, onde eles têm ali milhões de pessoas que acompanham os vídeos e os clipes musicais. A assessoria de imprensa da dupla sertaneja informou que todos foram pegos de surpresa. A assessoria disse ainda que um advogado foi contratado e que assim que tiverem mais informações sobre a situação judicial do cantor, eles informarão aos fãs. A informação que nós temos de ontem à noite é que o cantor continua preso na delegacia de Campo Morão, Riva.